Fala combatente, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo aqui vocês já me pediram várias vezes, aliás, eu já fiz algumas indicações de livros aqui no canal, tanto em lives quanto vídeo também, né? Mas eu vou fazer um específico pra você que quer se tornar um militar. Quais são os livros que eu tenho, que eu já li, que você que quer se tornar um militar tem que ler, porque eles vão te trazer ensinamentos, porque eles vão te trazer aí conhecimentos e que vão te motivar aí também na tua jornada. Então eu vou compartilhar com você hoje três livros que você pode aí ter na sua lista de leitura, aliás, você tem que ter uma lista de leitura, porque ler é muito importante, tá? Quais que são esses três livros que eu vou indicar pra você? Então, antes de mais nada, eu quero te pedir uma coisa, cara, que não vai custar nada, é só você destruir o like aí, cara. Todo santo dia tem bizu, tem conteúdo, tem conhecimento, tem informação de qualidade aqui no canal, isso dá muito trabalho, então clica no like aí, compartilha depois esse vídeo se você gostar com outras pessoas, porque dessa forma você ajuda pra caramba a gente a continuar com esse trabalho, a continuar crescendo o nosso canal e alcançando mais pessoas, combinado? Não custa nada, a gente destrói o like aí e ajuda a gente. Vamos começar a falar aqui sobre leitura. Leitura é fundamental. Se você vai fazer concurso público, concurso militar, você já tem que saber o seguinte, ler não é algo que é um acessório, que você faz, ah, eu faço se me resta tempo, se eu quiser... Não, leitura é tão importante quanto qualquer disciplina e é tão importante quanto o treinamento físico pra você teste físico também. Se você tá deixando pra treinar só depois que você for aprovado, meu filho, eu sinto te dizer que você tá indo pra vala, não é bizu você fazer isso. Quando você lê, primeiro, você já vai ter facilidade em interpretação de texto. Interpretação de texto não é algo importante somente pra sua prova na prova de português, né, nas questões de português. Não, interpretação de texto é importante pro inglês, interpretação de texto é importante pra matemática, pra física, pra química, pra todas as disciplinas. Porque quando você vai ler uma questão, você tá lendo o quê? Um texto. Então você tem que interpretar um texto, uma questão, não é verdade? Então, leitura é fundamental. Sem contar que vai te ajudar também o quê? Na sua redação, que é fundamental você ser aprovado também na redação. Tem a redação corrigida, né, dependendo da sua nota. Geralmente, os concursos militares, eles têm a redação como caráter eliminatório, ou seja, basta você tirar mais que 5, mais que 50, que você tá apto. Então é importantíssimo. Outra coisa também que é fundamental, que a leitura vai te ajudar, é na sua expressão oral, né? Já ouviu essa frase que quem só coloca coisa negativa, coisa ruim, bosta na cabeça, só sai o quê, pela boca? Só sai merda, meu amigo. Porque se você não coloca conteúdo, informação, conhecimento de qualidade na sua cabeça, como é que você espera que você vai conseguir se pronunciar, falar sobre alguma coisa, dar, emitir a sua opinião sobre algo, ter um bate-papo legal com alguém, é importante pra você desenvolver a sua oratória, que você seja um leitor, um cara que gosta de ler. E aí eu te dou uma dica extra aqui pra você. Procure ler livros que você gosta. Aliás, eu vou falar aqui sobre livros que eu gosto, que eu já gostei muito na minha vida. Eu não vou falar aqui de livros, né, tipo aqueles paradidáticos que a gente tem, com o ensino médio, né, Machado de Assis, cara, eu até li já, Machado de Assis, em outro momento agora na minha vida, gostei pra caramba, mas, pô, quando eu li lá na minha adolescência, eu não gostei. Eu não gostei. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não gostei quando eu li na adolescência. Por quê? Porque não é um assunto legal, é uma leitura um pouco mais difícil, né? Então, muitas vezes, o nosso ensino, ele peca nisso, né? Os professores, eles nos indicam livros que não são livros interessantes pra aquele momento que a gente tá vivendo na vida. Cara, se você gosta, sei lá, de Harry Potter, Senhor dos Anéis, né, livros de assuntos militares, de história, cara, procure ler livros que você goste. Isso vai facilitar muito a sua vida. E pra você que tá estudando inglês, ler livros em inglês é muito legal também. Existem vários livros aí na internet, no Kindle também, né, se você tem o Kindle, é bem legal, que você pode encontrar livros em níveis mais básicos de inglês. E aí você vai aumentando, tá? Você pega um livro mais intermediário, depois aí você vai tá lendo já livro avançado. E aí você vai tá estudando inglês, né? A gente sabe que a prova dos concursos militares, o SPSEX, por exemplo, é basicamente interpretação de texto. E você vai tá lendo algo que você gosta, vai tá matando dois coelhos aí só com uma pancada. Mas, ó, dito tudo isso, eu vou indicar aqui pra você alguns livros bem interessantes. E antes de falar sobre essas indicações pra você, cara, se você não leu o meu livro, Onde Tudo Começou, você tá vacilando, né? Porque eu contei a minha trajetória até ingressar na SPSEX. Eu contei ali, inclusive, várias coisas lá da SPSEX, várias histórias da SPSEX. Então, tá aqui abaixo, na descrição, o link pra você adquirir o livro, tá bom? Lá na Amazon, o e-book. Com certeza você, principalmente você que tá estudando pra SPSEX, você vai curtir pra caramba, você vai vibrar muito. O primeiro livro é esse aqui, ó, Dever de Capitão, tá? Dever de Capitão. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um vídeo um pouquinho mais antigo aí, né? Pra você ver como eu gostei desse livro, como eu acho que ele é importante e relevante. Eu tô trazendo ele de novo pra você. Aliás, se você quiser, eu posso fazer outros vídeos como esse aqui, tá? Fala pra mim nos comentários, se você quer o parte 2, o parte 3, o parte 4. Tem o que não falta, que é livro pra indicar pra você. Eu trouxe esse livro, cara, porque ele é um livro que fala muito sobre liderança, né? Ele conta a história de um capitão da marinha mercante americana. Tava lá numa situação, lá na África, e ele tava passando por um local. E o navio dele foi tomado por piratas, né? Por sequestradores que estavam ali querendo ganhar dinheiro, né? Com o sequestro daquela embarcação. E aí, cara, esse livro é muito legal porque mostra como esse capitão lidou com aquela situação. Onde ele tinha que lidar com o estresse, né? De estar ali com os sequestradores. Onde ele teve que lidar também com o estresse de liderar as pessoas que estavam sob o comando dele. Tá bom? Então é um livro muito legal, que eu indico pra você fortemente. E todos os livros, aliás, que eu vou falar aqui no vídeo, eu vou deixar o link aqui na Amazon pra você adquirir. São livros bem baratinhos. Esse livro aqui, se eu não me engano, eu encontrei na Amazon. Então, é menos de 30 reais, se eu não me engano, tá? Então, vale muito a pena. E o segundo livro que eu trouxe pra você, na verdade, não é um livro, né? São dois. Eu queria indicar pra você, na verdade, não é nenhum livro. É o assunto, né? São livros sobre o Mossad. Eu não sei se você conhece, mas o Mossad é o serviço secreto lá de Israel. É como se fosse, vamos dizer assim, a KGB. É como se fosse a CIA dos Estados Unidos. O serviço secreto lá de Israel, ele desempenha diversos tipos de atividades, cara. E aí, eu já li uns 4 ou 5 livros sobre o Mossad. E esses dois aqui foram os que eu mais gostei. Principalmente esse aqui, ó. Os Carrascos do Kidom, tá? E esse outro aqui também, ó. As Grandes Missões do Serviço Secreto Israelense. Indico fortemente esses dois livros, tá? Porque, cara, você vai vibrar muito. Você vai vibrar pra caramba, né? Porque falam de missões reais, né? Que esses homens aí participam, participaram no mundo todo. Com certeza você vai gostar. Vou deixar aqui também abaixo o link pra você. E o terceiro livro que eu tenho pra indicar pra você, cara. Que eu li, inclusive, recentemente, né? Aliás, ganhei de presente do nosso amigo aí, Coronel Montenegro, tá? E mandou aqui pra mim. Fiquei muito lisonjeado aí com o presente dele. O Comando Verde, do Coronel Montenegro e do Marcos Romatti. É um livro muito, muito, muito legal, né? Ele conta a história de um tenente do Exército Brasileiro que tava lá participando das missões aí de pacificação nas favelas da Penha e do Alemão. Cara, um livro muito massa, muito legal. Quando você tá lendo esse livro, parece que você tá lá no meio da ação, né? Tá aqui a foto aqui do Coronel, né? Dos autores. Então, assim, parece que você tá lá dentro da ação. Eu já fiz, inclusive, live aqui, né? Entrevistei o Coronel Montenegro, né? Tem vários cortes aqui com ele. Aconselho você também a ver a live que eu fiz com o Coronel. Basta colocar aqui, é, Coronel Montenegro Elite 1000 no YouTube que você vai achar. Mas, cara, leia o livro do Coronel Montenegro porque, com certeza, cara, principalmente pra você que tá estudando aí pra ser militar do Exército, né? Você que já tá pensando aí, cara, eu vou pra infantaria. Você vai vibrar muito, muito, muito com esse livro. Pode ter certeza. Parece, em muitos momentos, que você tá dentro da ação. A linguagem do livro é uma linguagem bem, assim, real, bem simples mesmo. Você vai curtir muito esse vídeo. Vou deixar também aqui abaixo o link pra você adquirir ele lá na Amazon. Indicações aí de leitura pra você. Fica a pergunta. Se você quer que eu faça outros vídeos aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque eu posso trazer outros, diversos vídeos. Eu tenho muitos livros aqui pra indicar pra vocês. Livros sobre educação financeira. Livros que falam sobre política, tá? Sobre ideologias e tudo mais. Eu também gosto de ler bastante sobre isso. Livros de desenvolvimento pessoal. Se você quer, eu posso trazer também. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outros vídeos pra vocês, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, tá? Fé na missão. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu comentário. Destruir o like aqui pra ajudar o nosso canal a crescer. E até a próxima. Tchau, tchau. E antes de começar a falar sobre essas indicações pra você, cara. Se você não liu... Porra. E antes de falar sobre essas indicações pra você, se você não liu... Porra. Você não liu. Não liu? Leu? Leu? Ai, eu não.